Se ela pôr, você engorda a gente. Vai, Mariana, lá. Eu não aguento tirar retrato, não é, Mariana? Se você ficar doente, não vai aparecer, não. Eu não aguento, mas... Olha, esse é o duro. Eu não aguento tirar retrato, não é, Mariana? Vai lá, Zé, o duro. Vem, Loh, que isso, Loh? Olha, é graça. Mariana. Mariana, tá aqui, ó. Vem, Mariana. Não, vai, esse é o momento de família. Que é? Agora o Henrique, vem. Não, deixa eu bater na surna. Opa. Pera aí, eu vou te dar. Sei lá, tem alguma coisa a dizer pro seu irmão, pro seu cunhado? Uma caminha pra mim lá que eu tô chegando. No calor. Eu também, eu vou com ela. No calor de 15 graus. Você vai falar no verão de 15 graus? Vou. Menos 20, eu não tô conto. Ficar queimadinha lá na praia? Eu acho que dá um mergulho. Você, Alessandra, no final do ano já tá lá? Sim, vou buscar a minha mala, eles estão levando, eu preciso buscar rapidamente. Menos de 6 meses. A mala dela aqui. Mala. Se encontrar em breve. Se sum, mala. Se sum. Ok? Se sum. Se sum. Deixe você lá no mato. Vai, fala, você também vai, fala, dá seu depoimento, você também vai. Eu também vou, Henrique. Não, você depoimento sozinha. Então tá, aulas de inglês. Repita, see you soon. Parabéns, assim eu não entendo nada. Bom, vem que tem inglês, você não entendo. Você vai pra onde você tá indo, fala em inglês pro... Olha. London never sleeps. Oh, que isso, hein? Eu tenho que ficar caladinha, porque eu não entendo. Você vai me desculpar, não acorda. Eu tenho que ficar caladinha, porque eu não entendo nada. É. Um, São Paulo, tem Paris. Outro, Paris, tem Amsterdã. Amsterdã tem o 14º. Mudou, mudou. Você não vai me ver, tá? Porque eu... Ah, mas se você quiser fazer algo, eu vou te ligar para você vir lá, tá? Eu fiz de algo. Eu vou te ligar lá em Diamantina, eu vou te ligar. Custa tanto. Não, não, não. Mas não é mais nada. Mas vamos ver notícia deles, sabe, que dias? Só amanhã de matizagem. Entendi, mano. Eu te dou. E acabou, sei lá isso. Ué... Acabou de novo. Você está com sede? Você está com sede? E agora, quando você está com sede, como você fala? E meia igreja foda. Por favor. Por favor. Como portão e barbeiro? A gente aprendia. Hoje, estudante escolar. Uma vez eu vou fazer uma composição da maneira brasileira. Medracô, brasileiro e francês. Agora não te falam. Está ruim. Deixa eu ver a camiseta. Mostra a camiseta aí. O quê? Mostra a camiseta aí. Como é que fala essa palavra aí? Qual palavra? Essa aí, ó. Tem que falar na outra. Jordi, né? Jordi. Jordi. Não, mas essa aqui ficou bom, tá vendo?